Olá pessoal, tudo bem? Matias aqui. Eu vou ensinar pra vocês o tenor da música Somente a Ti. Vou usar a partitura aqui, você encontra lá no site se você precisar, tá bom? Vamos lá. Meu desejo é te louvar E adorar-te, ó Senhor Não somente em palavras Não somente em canções Teu querer eu vou cumprir Teu caminho vou seguir E aos outros vou levar Teu amor Teu amor Somente a Ti Vou louvar Meu Senhor Somente a Ti Vou cantar Em louvor Que haja poder Que haja poder Nesta oração Pra transformar O meu viver Tu és meu Deus Meu Pai de amor Somente a Ti A gratidão Tudo bem Acho que volta no cura agora Somente a Ti Vou honrar Meu Senhor Somente a Ti Vou cantar Em louvor Que haja poder nesta oração Pra transformar O meu viver Tu és meu Deus Meu Pai de amor Somente a Ti A gratidão Fácil, né? Deus abençoe vocês, queridos E ó, se inscreva no canal Pra mais kits de voz E ó, se inscreva no canal Obrigado.